Eu voltei mais uma vez aqui do Multishop, que é o ponto de encontro das fábricas. Eu não preciso falar muita coisa, você já conhece, você sabe que é bom, porque aqui o fabricante vendo direto para você que é consumidor, os importadores também, sempre com preços muito bons. Variedade de produtos enorme. A gente vai te mostrar mais alguns estandes que você pode encontrar aqui no Multishop. Por exemplo, aqui tem confecções, tá? Muitas confecções você encontra aqui, feminina, masculina, infantil, todas com preços excelentes. Para cá você tem camisetas estampadas, tem estampada até do Chicago Bulls, tá vendo? Preço também bem legal você encontra para cá. Aqui, por exemplo, essas jaquetas, que tecido que é esse, hein? Seda amassada. Quanto sai uma jaqueta dessa? R$ 2,6 milhões. R$ 2,7 milhões? Não dá para fazer melhor, não, esse preço? Bom, a gente negocia sempre, tá? Agora, para falar para o Shopping, você não tem um preço legal? R$ 2,7 milhões, né? E alguns dias a gente segurou o cheque. Está segurando o cheque. Então, R$ 2,7 milhões essa jaqueta aqui no stand Brasil Style, número 9, tá? Vem para cá. Produtos importados você encontra para cá. Uma variedade enorme, papelaria também, lápis, canetinha. A criançada vai adorar esse stand. Aqui você encontra bijuterias. Você que gosta de bijuterias, tem nesse stand para cá. Tem umas mochilas bem legais para você levar as suas coisas para a praia, para onde você quiser, para um acampamento. Aqui tem malhas agora para o inverno, para você se preparar. Dá uma viradinha. E a City, eles vão mostrar malhas aqui para você já estocar o seu guarda-roupas para o inverno. E agora, a gente chega ao fim do Multishop. Próximo sábado tem mais. Eles vão te mostrar mais ofertas incríveis, mais stands que estão vendendo com preço baixo para você. O ponto de encontro das fábricas abre de terça, domingo, das 10 até às 21 horas. E tem ônibus saindo todo final de semana da estação Ana Rosa do metrô. E fica aqui na Rua Pelotas 83, na Vila Mariana. O telefone é 575-9344. E essa área de alimentação aqui do Multishop para você fazer a sua boquinha depois das compras. E aí